A isonomia é uma garantia constitucional e também deve ser aplicada às partes de um processo para haver igualdade de tratamento. Quando os litigantes não têm as mesmas oportunidades, estaria caracterizada a vulnerabilidade processual. O conceito foi identificado por Fernanda Tartucci, que é apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutora em Direito Processual. Vulnerabilidade como critério legítimo de desequiparação no processo civil. Tese apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutor em Direito Processual. O estudo é de Fernanda Tartucci. Nossos convidados para debater o estudo são a defensora pública no Distrito Federal e pós-graduada em Direito Público, Márcia Domingos. E o professor de Direito Civil e do Consumidor na Faculdade Estácio, em São Luís, no Maranhão, Lindon João Bezerra. E vamos já acompanhar um resumo desse estudo. A tese propõe o conceito de vulnerabilidade processual e sua consideração como justa causa para propiciar reais oportunidades a litigantes com dificuldades consideráveis de atuação, com vistas a promover a equalização de oportunidades no processo civil. Bem, Fernanda, inicialmente também parabéns pelo trabalho e também por aceitar o convite para participar do Academia. Eu gostaria que você já falasse da metodologia utilizada. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui e atender TV Justiça. Bom, o trabalho deu bastante trabalho, eu usei várias metodologias. Eu parti do método dedutivo para, a partir de conclusões e análises gerais, atingir fatos particulares. O tema da igualdade é um tema muito amplo e eu precisei, então, analisar um pouquinho o conceito. Depois, eu também usei o método indutivo, a partir de situações particulares de vulnerabilidade, como é que eu poderia chegar a conclusões gerais. Também trabalhei o método analítico para analisar os termos e extrair conclusões. E eu deixei a metodologia de história, enfim, de análise de direito estrangeiro como algo pontual. Eu não usei, então, a opção de utilizar capítulos autônomos, mas eu fui inserindo ao longo do texto conforme se revelassem pertinentes na análise. Bem, a Fernanda destacou para a gente três livros que a ajudaram a construir, ajudaram nesse estudo. E são três obras que nós vamos conferir agora. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade Uma dessas obras contribuiu para ajudar, contribuiu nesse estudo seu. Bom, as obras foram essenciais. A obra Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, do professor Bandeira de Mello, é uma obra referencial sobre a igualdade. Ela trabalha bastante os critérios de desigualação, o fator de descrime, da desigualação. Então, foi muito importante tentar analisar como é que a minha tese se inseria conforme os critérios que o professor Bandeira de Mello analisou. E, realmente, a vulnerabilidade aparece como um fator diferenciado e de acordo com o sistema constitucional. Então, a obra foi muito importante nesse sentido. A outra obra que eu destaco agora sobre a vulnerabilidade é essa obra Cuidado e Vulnerabilidade. A gente tem poucas obras sobre isso no sistema brasileiro. Apesar do Brasil ser um país de tantas desigualdades, eu tive dificuldade de encontrar obras. E, nesse, eu encontrei um texto bem interessante da professora Helena Heloísa Barbosa, em que ela fala sobre vulnerabilidade e cuidado nos aspectos jurídicos. Isso me ajudou bastante a delinear o conceito de vulnerabilidade processual, que é o que eu proponho. E, finalmente, a última obra, na verdade, talvez fosse a primeira, é a obra do Acesso à Justiça, de Mauro Capeletti e Brian Gart, que é uma referência no estudo do direito processual. E esses autores propuseram as ondas renovatórias de universalização de acesso à justiça. E a primeira onda é dedicada, justamente, à superação dos obstáculos pessoais. Litigantes despreparados, sem recursos financeiros. E esses autores propugnam que não é correto que o mérito da causa, que está de acordo com o ordenador jurídico, seja afetado por dificuldades a que os litigantes não quiseram dar causa. Então, é muito importante tentar superar a dificuldade, a disparidade de armas no processo. E o trabalho em si? Bom, o trabalho, ele foi desenvolvido em seis capítulos. Ele partiu, inicialmente, de uma análise da vulnerabilidade econômica, que é a hipossuficiência, que é a mais conhecida. E, na verdade, eu fui percebendo que, ao invés de focar uma minoria, ele acabava atingindo muitas pessoas. Porque existe uma grande desigualdade entre os litigantes, igualdades estruturais, de informação. Então, depois, eu acabei percebendo que era um trabalho que envolvia questões de saúde, questões geográficas. E o trabalho acabou, então, propunhando um conceito de vulnerabilidade processual, que me deu bastante, enfim, fonte de pesquisa. Tive que passear por bastante ramo do direito. E trabalhar situações, desde o idoso até o credor alimentar, ao consumidor, ao trabalhador, enfim. Quem litiga na justiça sem advogado, que está numa situação, muitas vezes, de exposição. Então, o trabalho, realmente, teve o objetivo de tentar trazer essa ideia de equalização de oportunidades. Que o mérito não fosse prejudicado, ou tão afetado assim, por uma circunstância ligada a uma dificuldade estrutural do litigante. Então, essa foi a proposta principal. E a conclusão, Fernando, que você chegou? Olha, a gente usa uma máxima sobre a igualdade, que é atribuída a Rui Barbosa, na oração dos moços, em 1920. Isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. E eu concluí que essa máxima, embora tão prodigalizada, ela não é suficiente para os nossos grandes desafios. Ela traz uma ideia de um Brasil agrário, oligarca, que apartava, né? Então, separava em grupos, né? Então, os iguais de um lado e os desiguais de outro. E, na verdade, o que a gente quer no Estado Democrático de Direito, Industrial, tão complexo, é inclusão social. Então, a minha proposta é justamente deixar um pouco de lado esse conceito, que parece que é simples, mas, na verdade, acaba não resolvendo os desafios. E dar mais oportunidade de atuação, por meio da justa causa, que é uma previsão que a gente tem no Código de Processo Civil, onde se reconhecer essa dificuldade, essa dificuldade mesmo de informação e de participação, e viabilizar concretude mesmo na igualdade, na isonomia e no acesso à justiça. Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo e, em seguida, nós estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Até já. Estamos de volta com a Academia Hoje, debatendo a tese de Fernanda Tartucci, apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de doutora em Direito Processual. O estudo considera o conceito da vulnerabilidade social a fim de promover a igualdade de direitos no acesso à justiça. Confira agora outras teses e dissertações disponíveis no mercado editorial antes de entrarmos no debate. Instrumentos de promoção ambiental e o dever de indenizar atribuído ao Estado Andréia Vulcanes Macedo de Paiva, editora Fórum Prescrição e decadência, início dos prazos José Fernando Simão, editora Atlas A tutela cautelar no processo penal Marcelos Polastri Lima, editora Lumen Uris Bem, a essas dicas aí nós podemos acrescentar este também que é justamente tema do nosso programa de hoje Igualdade e vulnerabilidade no processo civil da Fernanda Tartucci É o fruto da tese. Algumas modificações ou não? É, na verdade, durante a argüição foi interessante considerar alguns olhares dos examinadores, né? A banca durou mais de três horas, como geralmente acontece Então, fiz algumas inserções pontuais Mudou o título também, né? Ele tinha um título mais longo, agora ele tem um título um pouco mais conciso E, na verdade, fora isso, é praticamente 90% o teor da tese Tá aqui, então Igualdade e vulnerabilidade no processo civil Bom, vou pedir à doutora Márcia para que dêem isso, então, o nosso debate de hoje Certo, primeiro eu gostaria de parabenizá-la pela sua obra Foi um texto muito bonito, muito belo, foi muito bem apreciado E eu gostaria de mencionar as questões que têm relação direta Na medida que eu sou defensora pública do Distrito Federal E eu atuo perante as várias famílias Aqui, como você mesmo mencionou O credor de alimentos, ele é considerado um vulnerável econômico Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da perspectiva do ordenamento jurídico Em relação ao credor dos alimentos Muito bem, obrigada pela pergunta Realmente, o trabalho da defensoria é um trabalho que lida bastante com a vulnerabilidade Eu também parabenizo pelos desafios que certamente consegue superar A situação do credor de alimentos é bastante interessante E bastante diferenciado, diversificado Por um lado, parece que ele tem uma vulnerabilidade mais intensa Até, além da econômica, informacional Porque se o credor de alimentos, se o filho precisa pedir pensão alimentícia para o pai Ele precisa demonstrar a possibilidade do pai Quanto é que o pai ganha para poder ser feito esse cálculo Nessa conta da pensão alimentícia Como se é um profissional liberal Como saber quanto ele ganha Então, na fase inicial dos processos que discutem alimentos Podem haver muitas dificuldades em relação ao credor de alimentos Porque ele tem que demonstrar tudo isso Então, é interessante que em relação a esse déficit de informação Essa dificuldade tem sido utilizada em muitas situações A teoria da carga dinâmica da prova Que é aquela que preconiza Que aquele que tem condições de trazer subsídios ao processo deve demonstrá-los Então, volta e meia, quando o pai, logicamente, está escondendo o montante que recebe Para não ter que pagar a pensão alimentícia O juiz determina Olha, demonstre, traga subsídios ao processo Isso é bastante importante, interessante E vai ao encontro da tese Se o litigante é um vulnerável informacional Aquele que tem melhores condições Precisa aportar elementos E a ideia é que o juiz esteja comprometido com essa ideia E que esteja atento a essa circunstância Infelizmente, nem todos os juízes são assim A gente encontra alguns juízes mais resistentes A essa participação mais ativa no processo Mas eu entendo que isso decorre da própria Constituição E do próprio Código do Processo Civil Que diz que assegura igualdade de tratamento Como um dos deveres que os juízes devem implementar Professor Lindorjão Também quero parabenizar É uma obra, inclusive, de referência Não só do direito civil no processo civil Mas é uma obra que passeia Entre diversos outros ramos do nosso direito Como eu bem observo o direito do consumidor O direito do trabalho, entre outros E, mais precisamente, com relação ao processo civil No juizado especial Eu observo isso, alguns trabalhos de pesquisa Que nós implementamos junto à universidade A gente observa que os hipossuficientes Os consumidores, em sua maioria Eles buscam diretamente o juizado especial E aí utilizam aquele patamar de 20 salários mínimos Ou seja, não há necessidade de assistência técnica Ou seja, através de advogado E nem tão pouco Até o teu trabalho também traz isso Existe uma obrigatoriedade da defensoria pública Assistir estas pessoas E então, aí eu queria que tu explicasse Como é que a gente pode trabalhar Estes consumidores Estes pessoas, estes cidadãos Que têm acesso também E devem ter acesso à justiça Assim como traz na obra lá do Mauro Capeletti Esse acesso à justiça De fato, será que é garantido No nosso Estado brasileiro Na nossa justiça brasileira Considerando que, tecnicamente Eles estão vulneráveis Porque, geralmente, as demandas São contra grandes conglomerados Grandes fornecedores Que têm uma equipe de profissionais Especializados, muitas vezes Advogados especializados E que sabem bem Como manusear o processo Para que seja favorável A estes fornecedores Então, como estes consumidores Como estes cidadãos, em maneira geral Podem ser melhor assistidos Podem ter, realmente, acesso à justiça Muito bem, excelente pergunta Agradeço a sua presença Os cumprimentos E, realmente, esse é um ponto fulcral Quando a gente tem uma situação De pessoa sem advogado No Estado especial Essa pessoa pode ser vulnerável Em vários sentidos Ela pode ser pobre Não ter recursos econômicos Ela é vulnerável técnico Porque não tem um advogado E, muitas vezes, informacional Ela mal consegue administrar Essas informações Então, nesse cenário Realmente, a melhor ideia A melhor proposta Seria que o juiz Oferecesse, nomeasse um advogado Falar, olha, a senhora quer contar Você quer contar com uma pessoa Que seja seu advogado aqui A lei do juzgado até prevê isso Como o doutor bem disse Mas, infelizmente, isso não está implementado De uma forma suficiente Então, na prática Você tem exatamente essa situação De uma grande disparidade O professor Mauro Capeletti Também fala disso na obra Ele fala que existem os One-shot players Que são esses jogadores De tiro único Que são os consumidores Com outro problema Que, geralmente, não são hábeis Nessa análise Até porque não tem Experiência concreta Por outro lado Tem os repeat players Que são esses jogadores Repetitivos Jogadores de seguradora De grandes empresas Que estão muito acostumados E bastante alinhados Ao que deve ser feito Então, essa disparidade existe E aí, a situação fica delicada Para o magistrado Porque o magistrado Precisaria Precisa, na verdade Decodificar essa informação Ele precisa segurar Uma participação Em igualdade De possibilidades Então, ele tem que falar Numa linguagem mais clara Ele tem que orientar A pessoa A buscar subsídios Por isso, a presença Do advogado Que fosse um advogado Nomeado Liberaria o juiz Dessa função mais atenta Mais atenciosa Infelizmente, não acontece Nem a nomeação Ainda é fraco Esse convênio Essa situação E o juiz Muitas vezes também Atabalhoado E a soberbado Não consegue dar essa atenção Fazer esse esclarecimento Então, hoje A situação é muito grave Realmente, você encontra Pessoas que vão Aos juizados Com demandas de baixo valor A gente Eu também trabalho Em um órgão conveniado A Defensoria Pública Lá na USP O Departamento de Jurídica 11 de agosto Que trabalha em convênio Com a Defensoria Pública de São Paulo A gente recebe muitas vezes Por encaminhamento Pessoas que perderam a ação Em primeira instância E na hora de recurso Precisam realmente De uma assistência jurídica Elas mal conseguem entender O que aconteceu Porque a linguagem É uma linguagem inacessível Elas estavam sem advogado Às vezes ganham o processo E colocam na gaveta Achando, bom, agora O valor vai chegar Às minhas contas Sem qualquer esforço Então, a situação É muito delicada mesmo Eu identifico as pessoas Que exercem o justo postulante Nessa capacidade postulatória Diretamente Como vulneráveis técnicas Processualmente Elas estão vulneráveis E aí o juiz Vai precisar estar muito atento A isso Até em termos De reconhecimento De justa causa Eu utilizei Essa válvula Que o próprio Código de Processo Civil Prevê para isso Olha, tem um fato aqui Involuntário Que impediu A atuação no processo Então, em nome da isonomia É importante Que isso seja reconhecido Para que a parte Tenha condições Efetivamente De uma melhor oportunidade Então, a vossa teoria Identificou um caso Muito importante Que é exatamente assim mesmo Que a gente identifica E infelizmente É prodigalizado No juizado especial Isso acontece De uma forma bastante intensa Professora Márcia Eu gostaria só de ressaltar Que a questão da hipossuficiência Técnica, econômica Informacional É um problema No dia a dia Dos tribunais brasileiros E a gente imagina Que a longo prazo A gente consiga resolver Solucionar essas questões E parabenizar novamente Pela sua obra Que trata bastante disso Do tema Obrigada Nos meus estudos Eu percebi bastante Que a ideia da hipossuficiência Já é bem reconhecida No sistema A gente tem a lei 1060 de 50 A lei da ciência judiciária Que é bastante interessante E a vulnerabilidade E a hipossuficiência Acabam tendo Alguma confusão Por causa do Código De defesa do consumidor O Código de defesa do consumidor Diz que todo consumidor É vulnerável E alguns são hipossuficientes Técnicos E eventualmente financeiro Também aparece Então eu utilizo a palavra Hipossuficiência Para a vulnerabilidade econômica Que no Brasil Também é muito grande Eu vi uma pesquisa de 2009 Que diz que 70% Da população brasileira Poderia ser assistida Pela defensoria pública Porque ganha aquele valor abaixo Dos três salários mínimos Como critério Então é um país bastante complicado Nesse setor A defensoria pública Mal consegue efetivamente Dar conta desse atendimento E faz uma função importantíssima Sempre me admiro Com tanta atividade Apesar dos parcos recursos De qualquer maneira Eu acredito que Para que essa vulnerabilidade Econômica Técnica Seja enfrentada O juiz também vai precisar Ficar muito atento E muito participativo O juiz já tem tantas funções Já tem um volume Absurdo de causas Mas ele também vai precisar Ficar atuante Nesse sentido Talvez como a gente falou No ponto anterior Se a advocacia Entrar em alguns sistemas No sentido de Como um dado especial De assistir melhor No caso dos just postulantes Na justiça do trabalho Também acontece bastante Talvez se a advocacia Também conseguir ter Uma atuação mais intensa Isso possa ajudar Mas de qualquer maneira Acho que é um trabalho Realmente conjunto A defensoria A advocacia privada O poder judiciário Também precisa Todo mundo se irmanar Nessa grande missão De tentar equalizar oportunidades É, até para não deixar Passar os núcleos De práticas jurídicas Exatamente Os núcleos de prática Eles geralmente Exercem esse papel De uma forma bastante interessante Você encontra de um lado Os estudantes Ávidos por conhecimento Por experiência E pessoas carentes Que muitas vezes Não tem a quem recorrer Então é um encontro Muito feliz Um pouco Vamos dizer Precisa de uma supervisão É um pouco arrojado Claro E eu atuo lá na USP Nesse núcleo de prática Os resultados são incríveis Cada vitória É uma vitória muito sentida Mas o litigante Chega com essa vulnerabilidade Ele chega sem informação Não traz documentos E aí tem que voltar Num outro dia Por isso até os prazos Do processo Muitas vezes para eles São muito pesados A gente sempre diz isso A lei 1060 de 50 Ela prevê um prazo Em dobro Para o defensor público Ou quem exerce Uma função equivalente Na verdade Esse prazo Foi sabiamente previsto Porque o litigante Tem dificuldades Então ele chega lá Sem documento Volta amanhã Não, amanhã eu não posso Amanhã eu vou trabalhar Eu não tenho uma disponibilidade Tão grande Então os núcleos de prática Exercem esse grande papel Infelizmente muitos juízes Acham que Por estar no núcleo de prática O litigante não merece Prazo em dobro Não merece facilidades O litigante é tratado Com mais dificuldade Do que se ele estivesse Na defensoria O que acaba punindo O litigante Porque ele foi na defensoria A defensoria encaminhou Para a gente Do núcleo de prática E agora Fica mais difícil A situação dele Então Também a lei 1750 Que veio bem engendrada É uma lei bem pensada Precisa ser aplicada De forma coerente Com o acesso à justiça A lei veio bem feita Agora Os juízes Algumas vezes Têm alguma dificuldade Em implementá-la Concretamente Em tótono Mais uma pergunta O que parece Fernando A gente observa Que precisa de uma Sensibilidade Da magistratura Porque Ao passo que a lei Não deixa claro A exigência A obrigação De se nomear A questão da assistência técnica A sensibilidade Do magistrado Vai ser fundamental Para verificar Se há uma necessidade De intervenção Junto Na entrega Daquela jurisdição Por ele Até porque Um dos objetivos Do princípio Da inafastabilidade Da jurisdição Não é só que o juiz Apenas julgue Mas que ele entregue A jurisdição De fato Aquele cidadão Que ele De fato Ele diga a ele O que é certo E o que é errado Este é o papel Do julgador E nesse sentido Eu tenho só mais Um questionamento Com relação Até você falou Com relação Ao recurso Porque O cidadão Que vai ao juizado especial Que não tem Essa técnica Jurídica Ele Às vezes Ele se torna Refém Daquela sentença Porque ele nem sabe O que a sentença Traz Nem se ela é líquida Nem se ele ganhou Ou se ele não ganhou De fato E quando ele chega Numa fase Recursal Como ele faz Como se dá Já que essa questão De assistência jurídica Ainda não é tão Relevante Não é tão Expressamente definida Como é que a senhora Observa Essa situação No grau De recurso Realmente Essa é uma ótima pergunta Porque o licinante Totalmente Desinformado Mal sabe Que existe recurso Que precisa de um advogado Para o recurso Eu sempre me lembro Uma vez Que uma aluna Me conta a história Que ela estava esperando Para fazer uma audiência No juizado especial E saiu uma senhora Chorando Da audiência E pediu ajuda A ela Por favor Você é advogada Pode me esclarecer O que aconteceu E aí ela perguntou Senhora A senhora Josefa Sim A senhora ganhou O processo Por que a senhora Está chorando Ah o juiz Diz que eu saí intimada E aí eu fiquei Atemorizada Então a gente brinca Que ela saiu intimada E intimidada Porque ela mal conseguiu Entender Que procedência Do pedido Era realmente O ganho de causa Possivelmente Essa dona Josefa Ela No caso Ela ganhou Mas se fosse uma parcial Procedência Se ela tivesse perdido Ela talvez precisasse De um advogado Para instruí-la Seja para a execução Já que ela ganhou Ou então Para o recurso Na prática O que a gente percebe Muitas vezes Eles saem de lá Mal entenderam Chegam em casa Engavetam Depois de um tempo Falam Puxa Mas não aconteceu Mais nada Naquele processo Chegam no juizado E falam Escuta Aquele meu processo Teve a decisão O que acontece E aí geralmente O indivíduo informa Olha O senhor precisa Procurar agora Um advogado Porque tem uma outra etapa E aí chega para a gente Muitas vezes Com o prazo Completamente Passado O prazo Totalmente comprometido Nesse cenário então Eu já tive uma oportunidade De tentar aplicar a tese E falar Olha Temos uma justa causa A pessoa absolutamente Não tinha informação Não tinha como Infelizmente Porém Não foi objeto Essa sensibilidade Que Né Vossa senhora reportou Infelizmente Muitas vezes O juiz entende Que são regras do processo E nada pode ser feito É De fato A linguagem é complicada É o mesmo que Por exemplo Nós um pouco mais conhecidos Em alguns setores Chegar no mecânico Que ele dizer Que o problema Está na ribimboca Da parafusita Então É uma coisa interessante Bem Eu queria agradecer A vocês pela presença Também A Fernanda Muito obrigado Fernanda Parabéns pelo trabalho E Lembro que você pode Participar do Academia Envie o seu trabalho Para Academia Arroba Stf.jus.br E é possível Rever este programa Na internet No site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Obrigado E até o próximo encontro E até o próximo encontro